Olha, amigos e familiares do corretor imobiliário Carlos Felipe Camargo fizeram um protesto ontem em uma praia, né? Uma praia no litoral de São Paulo, litoral sul, ali em Praia Grande. Eles pedem justiça pela morte do rapaz. Eu vou ao vivo agora com o Rodrigo Pagliani, que tem mais detalhes sobre a investigação desse caso. Pagliani, boa tarde, sempre muito bem-vindo aqui no nosso Balanço Geral. Já adianta um pouco pra gente sobre esse protesto que aconteceu nas últimas horas. Boa semana! Boa semana pra você, Valentim. Boa semana pra todo mundo que está acompanhando a gente também aqui no Balanço Geral. É, então, se você for prestar atenção nessas imagens, viu, Valentim, o pessoal que está em casa também, amigos e familiares fizeram um grande círculo, né? Numa praia, lá na cidade de Praia Grande mesmo, litoral sul de São Paulo, pedindo ali, né, justiça, enfim, é uma grande mobilização que aconteceu. Nós estamos até com imagens mostrando pra vocês. Talvez esse protesto foi gravado, né? É uma maneira que a família quer de chamar atenção, inclusive, das autoridades, pra que seja feita a justiça perante o que eles acreditam, né? Agora, uma informação que veio aí, viu, Valentim, e novidade desse caso, é que familiares da Brenda foram até a casa onde aconteceu aquela briga e encontraram a carteira do Carlos e também o celular. Imediatamente, o advogado de defesa, o doutor Durante, acabou entregando esse celular pro doutor Rodolfo, que é o delegado que está investigando esse caso. O que o delegado me disse há pouco, antes de entrar no ar aqui com vocês? Disse que, olha, Pagliana, eu preciso enviar esse celular pro pessoal da perícia pra que seja extraído todo o conteúdo. Vale a gente lembrar, né, pra quem está acompanhando a gente aí já a respeito desse caso, é que o motivo teria sido exatamente aquilo, né? Alguma coisa aconteceu, que o Carlos estava vendo o celular, uma das discussões foi essa, e a Brenda foi lá, achou ruim, enfim, e aí aconteceu toda essa confusão. Pra gente só relembrar, né, isso aconteceu há pouco mais de uma semana, não esse fim de semana, o fim de semana que passou no Complexo Ribeirão Verde, eles acabaram brigando dentro da casa, ela acabou, né, desferindo alguns golpes de faca nele, foram três golpes que acabaram, na verdade, acabou com a vida do Carlos. Ela alega que foi legítima defesa. Então, o que acontece nisso tudo, Valentim? Esse conteúdo que tem dentro desse celular do Carlos, que foi encontrado, então, hoje, isso é fundamental pra saber o que realmente aconteceu, da onde partiu toda essa confusão. E o delegado também adiantou, viu, uma informação importante, que ele tenta encerrar esse inquérito ainda essa semana, né, se tudo der certo com esse conteúdo que for extraído do celular. A gente vai acompanhar e vai continuar atualizando tudo pra vocês aí, viu? Pagliani, qualquer novidade do caso, a gente vai atualizando, me dá as imagens também desse protesto que aconteceu em Praia Grande ontem, inclusive, Pagliani, a família ainda muito revoltada, e claro, né, como você lembrou muito bem, a família ainda não entendeu, não aceitou essa versão contada pela namorada, né, dessa questão, desse abuso que ela teria sofrido já há um certo tempo no relacionamento abusivo, e a família, então, agora fazendo um protesto e pedindo esse apoio da polícia, chamando a atenção das autoridades nesse sentido, né, Pagliani? É verdade, você tocou até num assunto interessante pra gente relembrar, né? Quando aconteceu aquele crime, há mais de uma semana, a Brenda, como principal suspeita, depois de ter desferido os três golpes de faca no Carlos, ela simplesmente desapareceu, ela sumiu, né? Só um pouco antes, pra gente retomar, o Carlos tinha saído da casa, depois daquela discussão com o Mala, falou que não voltaria, depois ele voltou, e aí aconteceu toda essa confusão, foi então quando a Brenda desapareceu. E aí a polícia já estava à procura da Brenda pra saber o que realmente tinha acontecido, né? A Brenda apareceu alguns dias depois, acompanhada da mãe e do advogado, e na delegacia ela fez revelações importantes, além de aparecer com o olho roxo, dizer que também sofria uma certa violência do Carlos, ela alegou que ali foi uma questão de legítima defesa, né? E é isso que o delegado quer buscar, então, diante dessas informações, ouvindo a Brenda, familiares, amigos dela, parentes da Brenda, e também o outro lado, no caso do Carlos, os parentes do Carlos, o que realmente aconteceu, o que as pessoas sabiam da relação deles, enfim. E aí esse conteúdo agora no celular também pode colaborar pro delegado saber o que realmente aconteceu. Quem realmente está contando a verdade? Porque o Carlos já não está mais pra se defender. Aí fica agora a critério de parentes e amigos pra relatar pro delegado como era essa convivência. E a Brenda, por outro lado, vem com o advogado e sempre alegando, né? Legítima defesa, que ela também sofria essa violência. Enfim, vamos esperar que até sexta-feira, viu, Valentim? Esse inquérito policial fique pronto pra gente saber o que a polícia vai encaminhar pro Ministério Público ou pra Justiça pra esse caso ainda, né? De repente vai ser julgado e aí nós vamos entender o que vai acontecer com a Brenda direito. Tá aí o nosso grande Rodrigo Pagliani. Muito obrigado, Rodrigão. Você acompanha, claro, mais informações desse caso. O Pagliani tem prioridade, chamou aqui ao vivo no Balanjo Geral. Pode participar com a gente até às três da tarde ou você acompanha o Cidade Alerta Interior a partir das seis horas da tarde com mais novidades desse e de outros casos. Obrigado, Rodrigão. Boa semana. A gente se vê seis da tarde no Cidade Alerta, combinado? Combinado, Valentim. Grande abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí o Balanjo Geral e logo mais, seis horas da tarde, dezoito horas, eu espero vocês no Cidade Alerta. Valeu, Valentim. Até mais. Muito obrigado, tá? E o Pagliani, convite feito, convite aceito, hein? Seis da tarde, dezoito horas, tem Cidade Alerta Interior aqui na tela da Record. Tá? Obrigado, Pagliani.